As buscas pela pequena Samila, de seis anos, já completam mais de 24 horas. Mais de 20 homens do corpo de bombeiros e brigadistas estão na região de mata, que é de difícil acesso. Foi exatamente aqui que a menina de seis anos, a Samila Vitória, teria sido arrastada pela enxurrada. Ela acabou sendo levada aqui, olha, nesse ponto onde a gente vê que tem muito lixo também, galhos de árvores e sacolas. Esses objetos todos foram trazidos também pela enxurrada. Aqui na rua, um posto de comando do corpo de bombeiros, vários militares, guarda civil municipal e outras forças de segurança que auxiliam nessas buscas. Do outro lado, a gente tem uma espécie também de posto de comando para moradores aqui da região. Agora nós vamos entrar nessa mata aqui, onde a Samila teria sido levada. Quem vai nos acompanhar é esse brigadista. Como é que está a situação para entrar aí dentro? É muito difícil? Eu estou vendo que o senhor está com uma foice, com cordas também? Difícil, difícil. Tem erosões aí que dá 13 metros de altura, os buracos. Até que até onde achou a sandália é até de boa, né? Para poder descer. Não tem tanta dificuldade. Muito entulho e muito lixo, mas dá para descer. Agora, para lá, tem que ser quem está preparado para descer, né? Por causa das erosões que tem. A gente repara que ao longo aqui desse caminho tem, olha, vários tijolos aqui que possivelmente faziam parte de algum muro. Ali muito material, muita coisa que foi trazida por essa enxurrada, até uma cama está aqui nesse ponto. Aqui também, olha, um sofá, a gente vê mangueira, vários materiais que eram utilizados em casas, isopor, até mesmo, gente, um vaso sanitário ali, olha. Tudo foi trazido com a enxurrada para cá. E nós vamos descendo e observando que a terra está bem molhada, porque desde ontem tem chovido nessa região e a chuva dá uma trégua, mas depois volta. Isso também dificulta essas buscas. A gente vai aproximar aqui para mostrar o tamanho dessa erosão, um buraco enorme. E teria sido nesse ponto aqui, olha, exatamente aqui nessa erosão que essa sandália teria sido encontrada, esse sapato teria sido encontrado. Eu estou aqui com o responsável pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Vocês acabaram de sair ali de dentro do leito desse córrego. Encontraram alguma coisa? O que vocês conseguiram visualizar ali embaixo? As buscas realizadas neste momento foi só para descartar essa área. Essa área já foi batida por nós, por outras equipes, os próprios civis, familiares também. Na noite de ontem eles fizeram essa busca nessa região também. Então é mais para o descarte total da possibilidade de encontrar qualquer vestígio ou mesmo a vítima neste local. Nós estamos aqui em um ponto que serve também como quartel general para os moradores aqui da região, para as pessoas que estão aqui, inclusive, ajudando nessas buscas. A gente vê ali, olha, que tem garrafas de café, de chá, serviu, inclusive, almoço. E aqui ao lado, um banheiro também serve para que essas pessoas que estão dentro da mata possam vir para cá. Eu vou conversar aqui agora com uma das organizadoras. Vocês se mobilizaram, todos os vizinhos daqui da região estão aqui agora? Tem muita gente que está ajudando, traz refrigerante, café e o que puder está ajudando, está ajudando. Com a comunidade inteira mobilizada para que esse momento seja o menos difícil possível. Tanto para essas pessoas que fazem as buscas, tanto também para os familiares que acompanham aqui apreensivos. O pai da menina está inconformado com tudo o que aconteceu. A cada minuto, a angústia aumenta. Eu queria, eu queria só estar aqui, só para pedir uma ajuda, para quem fosse, pudesse me ajudar, achar minha filha. Eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu não consigo nem respirar direito, estou preocupado com a minha filha. Samila Vitória estava vindo da escola junto da mãe nesta quinta-feira, quando foram surpreendidas pela chuva. Essa imagem mostra o momento em que ela foi levada pela força da água. Um morador da região que pulou no córrego para tentar salvar a criança ficou desaparecido por quase uma hora, mas foi encontrado com vida.